Essa rosa pequenina me fez um bom menino que se acaso assina Eu me perigo, eu me perigo, eu me perigo Então quando tu fosse a rata do destino Apenas a bateria, a minha senhora 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 E a minha senhora Apenas a bateria, 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 a minha senhora A minha senhora Apenas a bateria, a minha senhora 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 A minha senhora